Pessoa, poema Jonas Silva, dentro dela tão linda, fazendo festa com minha chegada, convidou o sol brilhante, o vento balançante, e a paisagem pertejante, e as ondas do mar dançantes. O que é ela? É um verdadeiro cartão postal, que faz bem com que tem alta astral, Ponta dos Seixas é tão bela, Praia de Cabo Branco é Porta Cura, mas que esse nível é tão alto? Ela tem vestia na água do mar, tem água de cor especial, água de cor saborosa, Arroz de Feites é igual, eu voltarei ainda na mais bela capital, e farei uma declaração lá na magoa, Ó linda, João Pessoa!